Olá, Jinhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Bete a Fê em Nova Iorque? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fê em Nova Iorque é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 38, quarta-feira, 18 de março, Armando tem um pesadelo com Bete e seu noivo. Armando e Ricardo ficam muito preocupados com a maneira que o misterioso noivo de Bete está manejando o dinheiro da Bar Fashion e para acabar com as dúvidas decidem investigar. Com a ajuda de Inês, Bete comparece ao jantar oferecido por Roberto e Margarita e surpreende a todos com seu conhecimento do idioma francês e acaba com os planos de Patrícia e Marcela de humilhá-la diante de todos. Margarita pergunta a Bete sobre seu noivo, mas ela nega o compromisso. Ricardo e Armando ficam confusos. Margarita pede a Bete que se ocupe da empresa para que Marcela e Armando possam se afastar do trabalho para organizar o casamento. Jenny chega a V&M, entrega o documento de divórcio a Sofia e discute com ela, insistindo para que venda a casa e divida o valor com Efraim. Marcela ouve a discussão e proíbe Jenny de se aproximar de Sofia. Sofia e Charlie fazem amor e quase são flagrados por Efraim. Música E aí, querem ficar por dentro de todas as novidades que se passam na novela Bete a Fê em Nova Iorque? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fê em Nova Iorque é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Música